Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba Ajuste rápido na câmera E hoje nós vamos falar sobre um fornecedor bom pra vocês revenderem produtos, seja pessoalmente, fisicamente seja numa loja virtual, no mercado livre, na Shopee em algum marketplace. Então você que estava procurando um fornecedor, eu vou dar um pra você de graça enquanto os coaches de internet te cobram por isso. Eu quero que você se inscreva no canal e que você dê o like nesse vídeo em troca disso, beleza? Então vamos ver aqui pra tela do meu computador a gente vai procurar um cara que se chama Mirão Mirão Informática é uma distribuidora de informática e eletrônicos o site deles é bem facinho, é mirão.com.br o único detalhe aqui pra você conseguir comprar comprar nesse site você tem que ter um CNPJ eles não fazem venda pra pessoa física eles só fazem vendas pra outros CNPJ no vídeo anterior eu estava falando sobre empreender e por isso que é importante você ter um MEI você ter um CNPJ porque você consegue acesso a esses fornecedores você consegue acesso a essas oportunidades beleza? então vamos começar aqui dando uma olhada no site dando uma navegada olha só fonte ATX Gamer 500 watts por 86,60 vezes 86,60 à vista esses fornecedores esses lugares geralmente você pagando no Pix pagando à vista você tem um desconto maior então vale a pena pagar à vista nesses lugares dá praticamente 10 reais de diferença de parcelado para a vista vamos pegar esse produto aqui pra gente começar a ver melhor né? então fonte ATX KP522 então vai ter a descrição da fonte aqui essas fotos aqui você já pode usar lá pra fazer seu anúncio se bem que vem com um M aqui no meio não é muito legal vocês já devem fazer isso pra galera não roubar as fotos deles né? mas algumas fotos aqui dá pra reaproveitar sim ó essa descrição aqui você pode colocar inteira no seu anúncio ó e aí a gente vai procurar um produto igual ou similar a esse lá no Mercado Livre pra gente ver se a gente tem margem nesse produto pra revender ele beleza? então a gente vai aqui no Mercado Livre beleza? aqui no Mercado Livre a gente vai colocar vamos copiar e colar exatamente essa descrição aqui só pra gente ver por quanto que o pessoal tá vendendo essa fonte aqui no Mercado Livre olha só uma fonte igualzinha a essa ó é um produto que já dá uma margenzinha pra vocês ó 119 ó tem outra aqui por 102 no momento esse aqui deve ser o do catálogo né 119 110 199 169 149 então olha só é um produto que não tem uma margem muito grande mas tem uma margem sim vamos supor aqui que você tá vendendo esse produto por 119 menos 18% do Mercado Livre né 18% deu 21 sobrou 97 você pagou 86 nela você lucrou 10 pila nesse produto ah mas 10 pila não é nada cara se a gente contar que o produto custa 86 e 60 10 reais é mais que 10% de margem quando a gente fala de negócio online a margem é bem apertada nesse nesse ramo é um mercado que é que é canibal que é muito forte eu não gosto de produtos muito baratos que nem esse mouse aqui de 12 reais esse aqui de 11 reais por quê? porque se eu não me engano produtos abaixo de 79,90 o Mercado Livre bota uma taxinha a mais de 8 reais então acaba é não compensando muito sabe esses produtos muito baratinhos por exemplo esse fone de ouvido aqui para você comprar está um puta negócio 4,30 se você tem uma lojinha física uma lojinha de eletrônico de celular uma coisa assim ou até aí eu já vi gente vendendo esses fones aqui dentro do ônibus aqui em Curitiba dentro do ônibus circular de Curitiba o cara vende esse fone aqui por 15 reais e você paga 4,30 nele aqui na internet aqui tem uma outra fonte aqui mais baratinha por 39 reais tem um relógio aqui smartwatch 149 reais vamos vamos dar uma abrida nesse relógio aqui que ele me chamou a atenção vamos ver por quanto que estão vendendo ele lá no lá no mercado livre só a título de ou eu acho que eu copiei a coisa errada copiou a parte de baixo aqui esse relógio aqui vamos ver quanto que estão vendendo ele no mercado livre olha aqui 234 estão vendendo esse relógio aqui 239 esse aqui é outro modelo esse redondinho aqui 234 estão vendendo ele e o preço dele aqui está 149,90 então se a gente pegar um produto que custa 234 tirar 18% 18% vai ser 42 vai ficar 191 você pagou 149,90 por ele menos 149,90 você teve um lucro aí de 41,98 vamos colocar que esse 1,98 foi ter o custo de embalagem de imprimir etiqueta e tudo mais 40 pila pô 40 pila num relógio desse 40 pila você vendeu 30 relógio desse você fez um pau e 200 você fez quase um salário mínimo aí no mercado livre então tem produto bom aqui na Mirão sim é só vocês procurarem é só vocês cavarem esse relógio aqui eu achei um produto excelente para você começar tem cabinho de iPhone também 4,50 mesmo caso do fone de ouvido isso aqui não compensa vender online mas se você tem uma lojinha você tem um quiosquinho aí um comércio às vezes teu comércio não é nada a ver com eletrônico às vezes você tem uma padaria você tem uma banquinha de salgado você põe cabinho de celular lá 15 pila você vende 1, 2, 3 na semana olha o lucro que você fez a mais beleza tem que empreender sim tem que pensar um pouquinho fora da caixa o que mais isso aqui foi sucesso nos anos 2000 bastão de selfie lembra ó isso aqui era muito bom aqui ó um headphone sem fio ó também é outro produto que me chamou atenção aqui vamos dar uma olhada eu já acho que é um produto um pouco barato demais para se vender mas vamos dar uma olhada só se é da margem quanto que estão vendendo um fonezão desse aqui no mercado livre 58 51 75 lenox lenox é na casa dos seus 50 60 reais não está tão atrativo assim você já vai estar pagando 43 nele não está tão legal esse fone de ouvido não vocês tem que analisar o que é bom o que é ruim o que me serve não serve olha isso aqui ó cabinho V8 aquele cabinho de carregar celular antigo mas muito celular ainda usa isso aqui ó 1 real e 80 isso aqui muito barato muito barato mesmo ó isso aqui também é uma coisa legal de ter ó carregador universal para notebook ó que tem vários pontinhos e tudo mais isso aqui pode quebrar o galho de muita gente às vezes o cara está numa viagem está num negócio está fora de casa precisa de um negócio desse aqui ah então aqui na Mirão tem um universo de coisas eu estou só na primeira página de ofertas aqui ó mas se a gente pegar aqui ó só de smartphone ah eu só vou trabalhar com coisa para celular ó tem muita coisa aqui ó carregador portátil ó carregador não tem um relógio aqui que está meio fora da caixa tela de Motorola nossa tem de tudo aqui vamos ver ó vários displays várias telas aqui ó ó tela de iPhone com iPhone aqui ó ó iPhone 11 ó ó isso aqui talvez seja um produto interessante ó tela display iPhone 11 Pro vamos ver quanto que custa isso aqui no mercado livre só para a gente ver se é um bom negócio ó ó no mercado livre tá 149 aqui tá mais caro não é um bom negócio então por isso que vocês tem que analisar às vezes parece um bom negócio mas não é eu olhei a princípio parecia um bom negócio mas numa segunda numa análise ali de 5 minutos a gente já vê que não vale a pena beleza então é isso aí era esse nosso videozinho de hoje se tiver só por curiosidade pensando em abrir um negócio pensando em revender alguma coisa entra aqui no site da Mirão dá uma estudada pensa assim ah se eu investir mil reais se eu investir dois mil reais quanto tempo eu vou demorar para ter meu payback qual que vai ser minha margem de lucro com esses produtos e tudo mais beleza então era esse nosso videozinho de hoje espero que tenham gostado eu falo mais sobre investimentos sobre criptomoedas mas o mercado livre é uma excelente fonte de renda extra e é uma fonte de renda extra que eu uso beleza valeu tchau tchau